Sou o Wagner Duarte e trago uma notícia extraordinária para você. Guarani Auto Peças de volta aí no mercado, trazendo grandes produtos e sempre mantendo o menor preço. Precisou de peças? Schinerai, Grimm, Kazinski, Iros e muito mais? Você encontra no Guarani Auto Peças e também marca DAFRA, que é a promoção de hoje. Gente, carenagem e spoiler do radiador DAFRA CITICOM 300i, produto usado na cor azul aí, em ótimas condições de uso. Como podem ver, não possui nenhuma trava quebrada, tudo perfeitinho aí e que você encontra aqui no Guarani Auto Peças. Gente, produto usado, difícil de encontrar e você encontra no Guarani Auto Peças sempre pelo menor preço. Confiram aí, por apenas R$ 225, carenagem, spoiler do radiador DAFRA CITICOM, por apenas R$ 225. Gostou do produto? Gostou do preço? Entra em contato já através do WhatsApp, prefixo 31fone 98648598. Convido também a participar do nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças. E se você não quer perder essa notícia, nenhuma propaganda, preço, promoções, links, dicas, muito mais sobre o Guarani Auto Peças, se inscreva já no canal do DJ Boomerum. Ele é responsável sim pelas publicações do Guarani Auto Peças. Então, se você precisou de peças para a sua moto importada, o lugar certo é no Guarani Auto Peças.